Primeiro de tudo, como você colocou, repercutiu de uma forma ruim, uma situação chata, porque muita gente me conhece, você me conhece há mais de 10 anos, a instituição me conhece, o torcedor me conhece. Então se em algum momento as pessoas viram que foi uma coisa ruim, chata, desculpa, mas que a gente também, nós somos seres humanos e nós estamos sujeitos a erros, então naquele momento, cara, eu tava vendo, fazia sete meses que eu não pisava num gramado pra sequer ver um aquecimento. E com a cabeça em outro lugar também, cara, tem minha vida pessoal e todos nós aqui, né, nós sabemos que tem alguns probleminhas fora o nosso trabalho e, cara, não pensei em nada, você, né, tava aqui e foi fazer uma pergunta. Não, não é que é assim, a gente tá tão concentrado e, cara, não é uma coisa, uma coisa, assim, por mal.